E aí E aí O pessoal Como é que é Daqui é o Simor E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Desta vez trago-vos um vlog Não é muito normal eu sei Mas estou-vos a trazer este vlog Por causa do que tu fazes Ok Então basicamente quem foi ao Tufaz sabe o que é o Tufaz quem não foi eu vou passar a explicar mais ou menos o que é tentar não fugir muito ao contexto do vídeo mas o Tufaz pessoal é um evento organizado por youtubers que neste caso sou eu o Feromonas, o Nicky, o Cásio o Dark, o Remedy e a Hermie basicamente este foi o elenco principal do primeiro Tufaz agora basicamente o que é que é o Tufaz o Tufaz é então o tal evento que eu falei que é organizado por nós em que a gente vai estar numa zona num espaço em que iremos dar autógrafos, tirar fotografias onde irá haver torneios tanto estou a falar agora por exemplo no Tufaz houve torneios de Minecraft com prémios, houve torneios de FIFA com prémios houve torneios de Zombie U houve torneio de o Mario Kart 8 em que o prémio foi uma consola da Nintendo da Wii U com o jogo do Mario Kart 8 ok? então basicamente pessoal é um evento em que vocês vão para se divertirem e estarem com a gente os vossos youtubers preferidos e basicamente é isso é passar um dia bem passado ou dois depende dos dias que vocês queiram ir vocês podem ir dois dias ou só ir um é a vossa escolha em que vocês podem comprar lembranças em que a gente pode assinar essas lembranças caso vocês assim queiram como aconteceu no Tufaz 1 em que estavam pósters por exemplo à venda do evento do Tufazes em que a gente assinou os pósters e falámos um pouco com vocês enquanto assinávamos e esse tipo de coisas claro que também poderão tirar fotografias como fizemos também lá no norte na Press Play no evento do Tufazes 1 mas agora o essencial é o Tufazes 2 pessoal ok porque é que surgiu agora o Tufazes 2 tão rápido porque vocês assim o quiseram vocês de Lisboa principalmente o pessoal de Lisboa pediu muito que a gente fizesse o Tufazes 2 em Lisboa e porque é que vamos fazer o Tufazes 2 em Lisboa porque é a zona do país mais acessível para toda a gente tanto para o pessoal do Algarve como para o pessoal do Porto como para o pessoal das Ilhas por exemplo é a maneira é a zona melhor situada para a gente fazer um Tufazes 2 e onde é que vai ser o evento Tufazes 2 irá ser realizado na FIL na Expo 98 Parque das Nações e o que é que iremos ter lá iremos ter o torneio de LOL e estamos a trabalhar para trazer o Zoa também ao cartaz em vez de sermos 8 seremos 9 se conseguirmos trazer o Zoa então a gente vai ter um torneio de LOL em que provavelmente o Zoa vai passar lá o dia todo agarrado ao pé dessa zona iremos ter o torneio de FIFA onde eu também irei dar umas passagens por lá iremos ter o torneio de Minecraft iremos ter cosplay em princípio iremos ter muita, muita coisa vai haver free play o pessoal pode estar lá para quem não quiser participar em torneios vocês poderão estar lá a jogar nas consolas que haverão lá para free play para estarem lá a divertir-se com os vossos amigos se assim quiserem iremos lá estar nós como é óbvio toda a gente do cartaz irá estar lá onde iremos tirar fotografias com vocês dar autógrafos falar um pouco com vocês como aconteceu no evento do Porto e quem foi sabe disso não sabe que eu estou a mentir e basicamente é isso pessoal é um evento em que vocês poderão passar um fim de semana com a gente e divertirem-se e tornar-se uma coisa inesquecível como foi o evento lá no Porto que para mim foi inesquecível foi muito fixe vocês foram carinhosos para caraças comigo e para com os outros também mas estou a falar neste caso para comigo eu senti um grande carinho de todos vocês e então fiquei muito feliz com o evento e basicamente é tentar repetir o mesmo que fizemos no Porto mas melhor ainda vamos tentar com que não haja calor desta vez porque o evento vai ser feito ao ar livre em princípio vamos tentar que mais gente consiga ir porque no evento do Porto houve muita gente que ficou por ir porque já não havia bilhetes e então basicamente ficaram à porta infelizmente mas a gente avisou que não ia dar para ir mais gente a gente avisou que não ia haver mais bilhetes mas houve pessoal que quis tentar à mesma não critico quem foi como é óbvio foi pena não terem conseguido entrar alguns deles mas neste caso desta vez já não haverá esse problema em princípio por isso fiquem tranquilos outra coisa pessoal os bilhetes ficarão à venda a partir de amanhã domingo ao meio-dia e meia nas Fnacks nas Vortans Elcorte Inglês e no Ticketline não sei se vai haver mais lojas em que haverá à venda mas estas três pelo menos em princípio haverá à venda os bilhetes do Tufazos 2 ok pessoal e também vai haver no Ticketline que eu vou deixar então na descrição do vídeo para vocês poderem comprar os bilhetes os bilhetes serão um dia 5 euros os dois dias 7 e meio ok pessoal vocês podem ir só sábado ou só domingo então só pagarão 5 euros se forem só um dia não interessa se é sábado ou domingo mas só um dia fica a 5 se vocês quiserem estar nos dois dias presentes será 7 e meio ok e pronto acho que está tudo julgo que sim mas pronto pessoal a gente vai dando uns updates durante estas duas semanas a gente vai gravando vídeos a falar sobre o Tufazos deixaremos praticamente quase sempre na descrição a bilheteira para vocês poderem comprar os bilhetes iremos deixar na descrição sempre que houver vídeos novos também o anterior para vocês poderem saber mais informações e basicamente eu espero contar com vocês no Tufazos 2 e não se esqueçam pessoal de apoiar o vídeo pessoal sério este é dos vídeos mais importantes que a gente pode ter no canal porque é uma coisa que somos nós que estamos a organizar não é ninguém por trás que está a organizar somos nós óbvio que temos algum pessoal a ajudar-nos a organizar como o Daniel Silvestre do próximo nível temos também o Diogo que foi o organizador do primeiro evento na Press Play o evento basicamente foi dele mas basicamente temos muita gente também por trás a ajudar-nos mas é essencialmente por nós que estamos a fazer isto e se vocês quiserem por exemplo um dia mais tarde e desta vez estou a falar para o povo brasileiro se vocês quiserem um dia poderem vir a ter um Tufazos no Brasil imaginem um Tufazos no Brasil não se esqueçam de apoiar este vídeo porque depende muito de quanto as pessoas das pessoas que vão a este evento vai depender de muita coisa se tu fazes continua ou não para o ano e quem sabe em outros lados depende muito de vocês não só do pessoal do Brasil como do pessoal de Portugal ok pessoal então partilhem deem like ajudem da maneira que puderem porque é muito gratificante para nós e vai ser muito mais gratificante para vocês quando souberem que vai haver um Tufazos no Brasil ou um Tufazos no Algarve quem sabe nunca se sabe mas pronto pessoal já falei demais já alonguei muito o vídeo não queria alongar tanto vai ficar também na descrição o vídeo do Feromonas do Masta pelo menos aqueles que já foram lançados eu vou tentar deixar aí na descrição para vocês poderem também acompanhar de outra perspectiva o Tufazos 2 e não se esquecem pessoal nas redes sociais hashtag Tufazos 2 vamos aumentar essa hashtag e fazer passar ao mundo os bices que a gente é mas pronto pessoal da minha parte está tudo espero que tenham gostado então aqui do vlog eu normalmente não costumo fazer vlogs mas fuck it fiquem bem vá peace